O Samai assinou na manhã de hoje um convênio com o Ministério das Cidades para a construção da nova estação de tratamento de água na sede do órgão. O valor do financiamento, liberado através da caixa, é de 27 milhões de reais. Outros 8 milhões serão aplicados com recursos próprios do Samai. O edital para a contratação da empresa que executará a obra deve ser lançado em 15 dias. O presidente do Samai, Edmir Isidoro, espera que em 45 dias o órgão saiba qual empresa fará a estação. Segundo ele, a contratada terá dois anos para concluir a execução. O diretor técnico do órgão, Deverson Simeone, explicou qual será a diferença da nova estação para a estrutura atual. Vai ter uma diferença, vai ter uma pré-sedimentação, vai garantir que mesmo que o rio tenha, naqueles momentos mais chuvosos, venha com mais sedimentos, ele vai dar uma clarificada nessa água para daí então disponibilizá-la melhor para tratamento. E de estrutura, aqui na estação, o que vai mudar? Muda toda a parte da captação, as unidades de tratamento e mantém somente o sistema de recalque e o bombeamento da água tratada. E assim, de recursos hídricos em Jaraguá, o município está atendido hoje suficientemente para os próximos anos? Ele está plenamente atendido. Existe uma vazão mínima de estudo de bacias. Hoje, então, o Samai utiliza o recurso que é o rio Jaraguá, na estação sul. Lá, a estação foi construída dentro do limite de capacidade daquele manancial, que é de 160 litros por segundo. E o rio Itapucu, ele tem um limite de capacidade de extração de até 2,4 metros públicos por segundo. Essa estação que está sendo construída, que está em projeto, será construída, ela tem uma capacidade para 1 metro por segundo. Então, ela tem um horizonte de 35 anos e, ainda assim, em 35 anos, Jaraguá do Sul vai tirar menos de 50% dessa capacidade mínima. Então, em termos de segurança hídrica, em termos de abastecimento de manancial, Jaraguá do Sul está seguro. O recurso da obra será liberado gradativamente enquanto a estação estiver sendo feita. A capacidade de produção será de 1.000 metros cúbicos por segundo, o dobro do desempenho atual. A capacidade de produção será de 1.000 metros cúbicos por segundo, o dobro do desempenho atual.